Olá, eu sou Ana Paulo e trabalho como pós-doc na Escola de Biotecnologia da Amistade Católica do Porto, num projeto que se designa Multivirefining. Neste projeto, diferentes universidades portuguesas estão envolvidas e têm como objetivo definir estratégias para valorizar sobre produtos da indústria florestal, agricultura e também das pescas. O objetivo específico do meu trabalho é o tratamento de águas residuais que provém da indústria das pescas, utilizando um processo inovador com grânulos aeróbicos. A formação destes grânulos é feita através de bactérias que excretam substâncias. Estas substâncias podem ser muito úteis para outros processos, daí que nos interessa também recuperá-las. Então, de uma forma geral, o que nos interessa é tratar a água, mas também obter estes compostos de valor e assim contribuir para uma economia circular. Legenda Adriana Zanotto